Poderia o mesmo super vulcão em Yellowstone destruir o planeta? O que os cientistas falam a respeito disso? O super vulcão do Parque Nacional dos Estados Unidos em Yellowstone pode entrar em erupção mais rápido do que esperava. No entanto, os cientistas duvidam que tenha magma suficiente para provocar uma erupção grandiosa. Há certos medos ligados ao fato de um vulcão Yellowstone atualmente adomecido pode entrar em erupção depois de 630 mil anos de sono, que a erupção poderia atingir centenas de quilômetros nos Estados Unidos. Os pesquisadores analisaram minerais perto do super vulcão e descobriram que as mudanças na temperatura e composição deles ocorrem apenas em algumas décadas, ou seja, mais rápido do que se esperava. Os cientistas continuam acreditando que, apesar das declarações de algumas mídias, seja pouco provável que o vulcão entre em erupção ou mesmo que acorde, as consequências não seriam tão drásticas. Por exemplo, não há razões para pensar que Yellowstone pode afetar o sistema de transporte como fez o vulcão da Islândia, assegurou a pesquisadora da National Geographic, Cristina Chile, entrevistada pela Fox News. Não há evidências para supor que este vulcão pode destruir a humanidade, acrescentam ela, mas boa parte dos Estados Unidos pode ir embora. Segundo uma equipe de pesquisadores da Universidade de Bristol, os super vulcões podem ocorrer, uma vez a cada 17 mil anos, uma super erupção. Sendo assim, duas erupções gigantescas teriam acontecido há cerca de 30 mil anos, abrindo espaço para uma nova bem breve. A cidade de Deiver, com população de 600 mil, é situada a 804 quilômetros do super vulcão. É a maior cidade em risco de ser afetada. No entanto, o cientista responsável do Observatório do Parque Nacional de Yellowstone, Michael Pulland, destacou que não se sabe se há magma suficiente debaixo da superfície para uma super erupção. A evidência sugere que uma grande parte da reserva de magma estaria em estado sólido e cerca de 50% dela seria derretida. Não havendo assim bastante magma para uma super erupção, disse Michael Pulland ao portal Express. Ao entrar em erupção, o vulcão de Yellowstone pode afetar a parte significativa dos Estados Unidos. Agora, mudar o clima do nosso planeta, isso é de fato completamente verdadeiro. Então, vamos lá. Vamos lá.